Música 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 Eu sou um dia de luta Você é o dia atrás de gelau? sim, é o dia atrás de gelau Você diz que se faz uma barra? Não, não, não é Eu não tenho a barra do dia Eu tenho a barra do dia Eu tenho a barra do dia O trabalho é que não se fizeram segredos em Afghanistan O trabalho é que é que é que é a barra do meu pai Não é, não é É o barra do meu pai Eu sou meu pai, não me deixe a casa Nós não temos a casa por favor? Não, não é? Não, não é? Você disse que é sua casa, sua casa, tudo bem É uma água? É uma água? É uma água, o que você disse? É uma água ou não? Meu Deus, se você não se sente na casa Se você se sente na casa, não se sente na casa Não se sente na casa Ele diz que o nome de Deus Ele diz que o nome de Deus Ele diz que o nome de Deus Nós fizemos uma empresa e nós fizemos uma empresa e nós estamos aqui para fazer uma consulta para fazer uma pergunta para o nome de Deus 2400 2400? Você não vai dar dinheiro? Você não vai dar dinheiro? Não, não vai dar dinheiro. Você não vai dar dinheiro? Para fazer uma empresa para o transporte de trânspouro 25% Meu nome de Deus Aqtao Meherban Olá, meus amores Olá, meu Deus Seja bem-vindo 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 E sejam bem-vindo Acompanha Hoje Vamos começar Acompanha 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 O que vamos lá? É realmente É uma situação Nós temos um termínio nós temos o nome do país e o nome do país e o nome do país mas eu gosto de dizer que é o nome do país o primeiro é o terminal que é o nome do país no país no país está construindo um lugar muito bom que há quase nove milhares do nosso país que é um termino que está indo para você e antes de fazer um termino que foi bom um termino, um termino, um termino que é o que é o que é o que é o que é? e aí o que vocês estão vendo? eu tenho os caras de 580 alguns caras que estão passando aqui são os caras de caras e eles são os caras e se você quiser se tiver um pouco mais mas eu vou dizer porque esse terminal é um terminal e não é uma coisa não podemos dizer que antes os motores de nele são diferentes como o Pará 2, Pará 3, Baraki e o Pará 2, Pará 3 e o Pará 3 que sempre são ativados aqui então vamos ao esse debate para vocês aqui e vamos ver o vídeo e vocês já vimos o primeiro debate se vocês gostaram de saber que não pode deixar essa conversa mas vamos começar a partir da GAP e vamos até o terminal ou o terminal de pétachos o mais certo terminal para vocês veem algumas imagens eu vou ver o que é a conversa que é a conversa em nós o que é a conversa é a conversa é a conversa com a gente . 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 Eles estão aqui e eles estão aqui. Eles vão estar aqui e eles vão estar aqui. E o que eu estou a pensar é que eles estão aqui. Não pode ser muito bem, mas eles estão aqui. Eles estão aqui, mas eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. é uma área de riqueza, sem dúvida que se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar. Meu nome é Rafaqa e Andiwala. Todos estão aqui. Todo mundo tem um trabalho e um trabalho. Aqui também são as empresas de transporte. Isso é muito bom para mim. Aqui tem um trabalho e um trabalho. Eu estava indo para as empresas de transporte. Mas isso é muito bom para mim. Não tem um trabalho para mim. Vamos lá. 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 Vamos lá e-vamos. Aqui está tinha-vamos. Sim웅 Jevez, ela tinha Gates. Memore. áveis. Não é diferente. Você já faz uma máquina de vender. Está a máquina de vender. O motor é um clínero Não é a clínera em saber que os empregantes a escolher Não há clínero Satanás estão preocupados As pessoas pensam que eles parem de clíneros Que é o clínero que ocorre e seus empregalha A flotos do venho com as mayores do Afganistan O que você precisa? Elas jogaram no tempo, colocaram aqui Mas fazemos uma conversa na hora, eles falaram com a escolha O que eles são? Seja com a banners Eles não saem com eles Eles não gostam disso O que é a colar? Romar e o pang E essas colares Bem, eles estão até mesmo Você tem uma vez em um carro? É uma vez em um carro, cada carro é um carro A vez em um carro, ele está bem bem Você diz, eu tenho que ir Sr. Fihl. A gente está com o carro de R$50. Porque essa é a carro de R$50. Você acha que você está com o carro de R$50? Você acha que você está com o carro de R$50? R$100. Você acha que ele gosta de r$50 ou não tem um carro de R$50? Nós não conseguimos fazer um plástico para eles, porque eles não conseguem fazer um posto Eles não conseguem fazer um posto para eles, mas eles não conseguem fazer um posto Não é uma coisa difícil, principalmente em ruas de ruas Eu gostaria de dizer que aqueles que estão aqui, eles não conseguem fazer um posto Muito obrigado Quem está na ruas de ruas de ruas de ruas de ruas de ruas de ruas É bom, você está cansado de frente? Aqui está o nome, é bom? Meu nome é sobre isso Aqui está o nome, counts, os lugares seancese são feces? Não, não, não é. Mas é o nome é verdade, mas é isso que eu não sou. Mas o meu nome é? É o nome de vocês são sabores. Como você quer dizer, eu quero dizer. Eu vou andar ali na qual é a casa? Oh, madame! From aإitamento? Salam-Alaikum! Tchau! O que é bom? É muito bom! A corolla é um carro, não é bom? Não vai ser o mesmo? Em nome de Deus! Assalamualaikum Olá, Deus do céu e obrigado! Obrigado, por favor Você é um suarista? Um suarista É um suarista? Onde você vai? O que você vai? A casa é uma cidade Você não disse? Não é uma pergunta? A pergunta é que você consegue fazer. Ele não consegue fazer um baldeleiro. Ele não consegue fazer um baldeleiro. Ele não consegue fazer um baldeleiro. Não é? Ele disse que ele está aqui e eu não saí, ele disse que você não está lá no lugar. Ele não está lá no lugar. Ele está na rua e ele está aqui. é uma pessoa que está lá em casa é um lugar para mim é um lugar de uma cidade muito bom mas essa é uma cidade que é uma cidade? é uma cidade se você quer ver que ela tem uma cidade não é uma cidade é uma cidade é uma cidade vamos dizer que o que foi a cidade O que é a motor de carro? O que é que é que é o motor de carro 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 Vão usar muitas pessoas Sim Meu Deus, eu sou um dos carros Um dos carros de carro São Paijábado Então, eu sou um dos carros Eu sou um dos carros de carro É um dos carros de carro 28 anos? Eu tenho 31 anos Eu tenho 30 anos Eu tenho 30 anos Eu tenho 2 anos Eu tenho 3 anos Você vai atrás do Jelau? Sim Eu tenho 28 anos Você foi então Quando você chegou Você foi melhor para o seu caso? Eu tenho que ser melhor para o seu caminho Eu tenho que ser melhor para o seu caminho Eu tenho um negócio Que é um negócio Então eu tenho um negócio Agora eu tenho muita coisa A Aispaq Tem muita coisa Você tem um negócio Você também fala que os direvores Têm um negócio Eu gosto Agora é um buraco que saiba de naf место e tenha sido um buraco A gente se agradece um buraco Só isso não é assim A buraco é um buraco Agora, nós temos que fazer buraco Então nós temos que fazer buraco Então é uma buraco Nossa, eu faço Bachelor Você vai leve o buraco que pegue Vamos ver Eu te digo Eu digo que ele quer dizer que o mundo está no mundo Que é o que o que a gente quer dizer Sim Não é que seja soledário Porque você não tem nada a vontade Porque você precisa ser normal Você tem que saber Eu tenho que saber Eu tenho que saber que o meu bem Eu tenho que saber Eu tenho que saber Eu tenho que saber Se emprego a gente, não é riqueza O que você diz? Quando o sororio é e eu queria dizer um e pra dar uma palavra de Deus Eu gostaria de dizer uma palavra para você Para a palavra para dar uma palavra para a sua culpa Para dar uma palavra para dar uma palavra de Deus Para dar uma palavra para a china Para dar uma palavra para dar uma palavra Para dar uma palavra para ir à Afghanistan Já eu tenho a comprar o dia 3 para ir para comer Mas eu tenho que saber se você quiser Eu tenho que fazer um dia para comer Eu tenho que fazer um dia para comer Você pode fazer um dia para comer O que é que eles fizeram para comer? É porque eles fizeram uma vez Se fornecer um dia em um dia Então eu tenho que ir em casa Então eu preciso ir para a rava que o motor Então eu não sei do que a rava que o motor Onde está em São Paulo? No ano quando Andi? Na feia do Rio é um dia Seja um dia para o outro dia Aqui uns 12 anos de dia Então o dia é um dia O dia é um dia Inscreva-se em casa E o dia depois Muito obrigado Muito obrigado A gente tem todo o tempo Há uma hora que eu não subem Seja muito pausa Vos temos que ir ao outro lado mas o que é o caminho que está na frente é o caminho que está no caminho Obrigado, obrigado Fui. Olá Amém Não bora mais quando eu venho se você não sente que a gente não se sente onde estão alguns dos outros me dizem que tem um pouco de tempo por que é o que está? Ok vamos lá, vamos lá muito obrigado por nós, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá não é mais fácil mas eu não entendo que eu não posso ir no dia eles dizem que eu não posso ir no dia mas o que tem aqui? ok uma coisa que as pessoas que estão fazendo eu espero que tenha um lugar que eles não conseguem mas eu vou responder Mas eu volto a lua que vai nos dar para nós Então, vamos fazer bolsa e vamos para lá É legal! É legal! Se está fazendo! É legal! Você quer fazer cartas? Se você quer fazer cartas? Se você quer fazer cartas Se você quer fazer cartas? você quer fazer uma semana a dia? 7h e dia 7h você quer fazer um dia? 8h não é um card que você faz uma carta não faz nada mas não faz nada mas não faz nada se você não comprar uma carta se você não tiver nada mas ela vai fazer uma carta se você faz uma carta se você faz uma carta se você for uma carta que o carro está chegando você também está trabalhando não é uma coisa que não é a pressão não é a pressão é a pressão é bom se você quiser vamos lá vamos lá o carro é o carro está aqui o carro está aqui o carro está aqui Eu tenho um salário para chegar a casa Eu tenho um salário de salário Então, você tem um salário de salário? O que você tem? De 3 salários O salário de salário A mulher se acreditou, mas não tem dinheiro O salário de salário de salário Você tem um salário de salário O salário de salário de salário O salário de salário Então você quer ir embora? Não, não O salário de salário É o que é o que é o que é o que é, Nós temos aqui E todos os problemas Dois que vocês falam que 99% é afganado Eu somos 99% Nós somos 99% Nós somos 99% Beleza, obrigado O que você não pode fazer Você não pode fazer um salário Por que você tem um salário? O que você tem um salário o terminal foi fechado? o terminal foi fechado o terminal foi fechado mas o carro foi fechado porque a cidade de Kabul é bem mas os que estão indo para o lado é um problema 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 e oh é um problema e gente é um problema espos,Volv é um problema que eu sonho que você tira na doura não se torna pra ficar bonita não disse que ele não se torna pra ficar bonita você vai dar um descanso muito obrigado está falando de uma dourada se for a casa a me pôr a casa sem sair e você puder de estar eu tenho uma dourada mas também é uma dúvida a dourada a dourada é que eu sou eu tenho dourada a dourada você não vai comprar o que é? Nós não vamos comprar nada porque você não achou que procurasse E aí? Não, não me exhibits Agora, como é o seu trabalho? Você tem esse trabalho o meu trabalho vai fazer O que faz você fazer isso? Eu não sou uma pessoa Quando faz o povo Eu vou fazer isso Você é o seu poder? Você está bem? Você vai para onde? Vamos para a cidade. Vamos para o Baqulan. Vamos para onde? Vamos para o que? Vamos para o 580. Vamos para onde? Vamos para o Arzamqim. Vamos para o Arzamqim. Você está em terminal? É bom? É bom. Você tem alguma coisa? Não há qualquer coisa. Tem uma espécie, do que tenham, tem uma espécie. Tudo bem? Um pouco, mais alguma coisa, um pouco mais uma espécie. Um pouco, muito obrigado. Deixem-se. Beleza! Aqui é o Baquan Tuaqifu. Aqui é o Baquan Tuaqifu. O que é você? É isso aí Você não quer fazer isso Você quiser fazer isso É isso aí Você quer dizer que você está aqui Você quer que você seja aqui O que é você? A caraca O que você quer fazer? O que é o terminal? O que é o terminal? É o que é que está aqui? wie Oxid STEVE FALLA o vamos lá emJacques assistant foi uma vitalよね algo como você era colega? sim a minha colega 12 anos 1-00 anos desde que é você que tem ali? 一 direita se você quer achar como um colega e lá se você tiver o guarda ertenador um colega estamos almoçados Eu lembro que o motor é um carro que está chegando Por exemplo, o motor que está chegando Mas não é um carro que está chegando Não me agradeço, mas não me agradeço Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso, porque você está fazendo isso Eu não estou fazendo isso Eu posso fazer isso em Afghanistan mas agora você vai pedir isso aqui sim, eu vou fazer isso aqui bom dia, você vai fazer a carte você está aqui, você vai fazer a carte você vai fazer a sua imagem? nós estamos na descrição da maria nós estamos no dia, nós vamos enviar a tiqueta e vamos perguntar para que eles possam ter uma tiqueta O que é a cidade? O cidade é que é a cidade de Mazar, que é a cidade de nós, é 800 Afghans 800, o que é a cidade? 1,000 Afghans 1,000 pessoas O que é a cidade? É uma cidade de Kandar, não é uma cidade de Kandar É uma cidade de Kandar Obrigado, obrigado Obrigado A geografia é muito forte Deus, Deus Não pode deixar a imagem Só uma imagem A primeira imagem A primeira imagem Não, não, não A primeira imagem A primeira imagem Eu disse que ele é um homem Não é um homem que é um homem Não é um homem que é um homem Muito obrigado Primeiramente Mas com traditions de Kirk Un Mariota Sãoyes Obrigado Eu pedi uma conf��ça Para mim alguns dias Obrigado Bom bom Nós vôameros O ран a t rebeiro Um a mais upintWhen ficava três e agora não há mais um lugar? não, o lugar tem que ser um lugar como a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra agora é um lugar que seja um lugar para fazer um lugar para um lugar para o transportador. e eu vou fazer um trabalho agora foi muito bom agora foi muito bom você não tem um trabalho? 2, 3 não tem um trabalho e não tem um trabalho não tem um trabalho o trabalho é sempre é sempre porque o trabalho tem um trabalho um carro de 580 um carro de 580 geralmente é o número 581, mas o número 55, 53 e 51 é o número uma coisa que precisamos dizer os motores que estão aqui estão aqui, são 580 e 4404, aqui é Qatari você disse que há alguns motores aqui? o que você disse? no terminal no terminal cerca de 100 ou menos 100 ou menos 500 ou menos não, não, 63 só 100 ou menos 100 ou menos 6 ou 6 ou 5 ou 5 ou 5 não é muito, não é não é só um parqueiro, é um parqueiro e um parqueiro de transporte só um parqueiro de parking que o motor não está na hora que o motor não está na hora está na parte de nós que devemos estudar então vamos dizer, entretanto o sistema que se incorporar a autonomia é o que você está em um momento de importar? o primeiro o sistema de transporte para o terminal ou o município? o motor que faz o motor tem dois sistemas que fazem o motor o sistema que faz quatro motores é o número de transports que são mais rápidos dois ou três transports que fazerem o número de transports que são sistemas o número de transports que são mais rápidos o carro saque o carro está sendo feito e entre 1100 terminais cada dia o que está comete e a cada dia o que está comete? A cada dia e o que está comete e se você vê que o dinheiro é comente? Então, você vê que não é muito? É muito, tem que ser com voadores, transporte, você também é bom. Você pode levar para você? Por causa de ação, o carro saiu, não pode levar ninguém. Uma pessoa que quer ir, uma pessoa que quer sair, não vai levar você. Obrigado. 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 Com certeza! Meu nome é Jesus! Algo é por você, lhe vou me dar uma pesquisa Sejam bem, façam, e se você irá ficar um chai Então seja bem, muito obrigado Bom dia, vem As pessoas que estão dentro da saúde nós Eles estão semechando como um corpo Eles estão sepando Eu gostaria de dizer que eles têm um amigo, mas não é? Não, não, não é muito bom, não é. Mas depois de ver o que é um rumo? Então, eu vou falar de coisa. E aí, eu vou falar, não é porque eu não tenho um rumo. Não, não é? Tudo bem? Seja bem, seja bem. Seja bem. Seja bem. não quero que eu tenha falado não quero que eu tenha sabido Senhora que você tenha falado Você não quer que você tenha falado Eu digo que Deus tenha salado Que beijo E a vida Os pessoas que mais estão São todos os lugares Vocês estão todos homens Vocês são de sua cidade? Eu estou de sua cidade Você vee a TV? Eu vejo O que você vee? Ais Você não sabe? Eu não sei. Você é o meu coração? É muito bom. O que é a vida de Vardak? Se você quiser ir para a vida de 580? Eu digo que você não tem que ir para a vida. Não tem que ir para a vida. Nós somos um bom trabalho para vir. Se você quiser ir para a vida de Vardak? O que é a vida de Vardak? Você tem uma vida de Vardak? Como é que você vai para a vida? É uma vida de Vardak. Eu tenho uma vida de Vardak. Não, eu sou um bom trabalho para a vida. Eu acho que você tem um bom trabalho para a vida. Eu tenho um bom trabalho para lá. Eu tenho um bom trabalho. Eu vou fazer um bom trabalho para você. Obrigado. Obrigado. Se você quiser ir para sua vida. Você está bem tranquilo. Seja bem tranquilo. Por favor. quem é aqui? vamos, vamos vamos, vamos você quer dizer que você tem que ser 188 188 eu não quero dizer que eu não quero dizer que eu quero dizer que alguém quer dizer que eu quero dizer que o nome eu quero dizer eu quero dizer não vou dizer meu filho meu filho electronic o nome é o nome é é naC1 o nome o nome oração ou o nome é A manhã tinha o olha-a, mas um evento Brad Um evento já estava em seu ensino A sanchela, ele diz que eles entendem Se ele tiveram isso, eles dizem que ele dizem que eles são Eles dizem que ele dizem que eles envolvam Vocês pro Caldo também não podem ver? Mas por dois por dois vir o que é muito bom? sim, mas alguém que tem muito amigo me dá muito amor se ao lado mais uma pessoa que tem muito gostosa eu disse que é uma espécie de sangue se você quer dizer que você tem um sangue? se você quer dizer que sejam aqui em mausoleias de sangue seja bem-vindos você tem um terminal? é um bom dia para todos os homens é um momento que todos os homens são todos os homens todos os homens são todos os homens não me importe tanto se você se sabe que a pessoa se sabe se sabe que o mundo se sabe se sabe que todos os homens são os homens são os homens, são os homens são os homens e os homens você foi a clínera? eu fiz 17 anos um clínera é uma coisa que você faz a pergunta por que você falou? é a clínera é a clínera a clínera é a clínera é que eles tiverem de alimento já foram os homens, mas se comportam 20% de mobilidade são a clínera os outros outros são clínera para perguntar vocês se torna um problema é o que é a moto, o ônibus ou com a cirrhina Ele vai fazer um remédio, isso significa um remédio Um remédio que é o remédio Ele faz todo o trabalho Um remédio para um motor, um remédio que não é um remédio Muito bem Muito obrigado Obrigado Vemos um testamento, para ver um vídeo A gente já chegou no tempo Dizemos um vídeo, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 e eu não gostei e eu gostei e eu gostei e eu gostei mas não gostei mas o que você gostei é o meu dinheiro é o meu dinheiro é muito calor em qualquer forma nós estamos no terminal e nós estamos no domínio e eu estou no domínio do senhor presidente presidente o presidente e o presidente o presidente e é um homem muito feliz e eu estou falando e eu falo que o terminal é um homem e depois que o povo de Afganistão vem aqui e vem aqui e vem aqui para fazer um bom dia um bom dia eu disse que se pudessem fazer um bom dia se pudessem fazer um bom dia se pudessem fazer um bom dia senhor presidente Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pela primeira vez Obrigado pela primeira vez que o povo de Afganistão até o mais um bom dia que o povo de Afganistão se pudessem fazer um bom dia eu gostaria de dizer para vocês e agradeço a todos o povo de Afganistão Muito obrigado eu disse que o povo de Afganistão é um bom dia 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 muito obrigado é um bom dia eu gostaria de falar por favor eu gostaria de falar que o povo de Afganistão é um bom dia é um bom dia é um bom dia é um bom dia que o povo de Afganistão é um bom dia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto